Ai, ai, eu tava aqui andando como se não fosse... Ai, caramba, quem é você, cara? Qual foi, cara? Eu sou o fantasma de Esparta. Eu sou seu irmão renegado. Sério, cara? Uhum. Que droga, cara. E você vê que tem um Hulk ali na frente? Eu vi. Ele é o Super Hulk. A gente poderia trolar. Olha, ele tá andando. Ele anda. Ele anda. Olha só, eu saquei que eu fui no Star Wars, no Outback ontem. Ah! Cuidado, 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 cuidado. Ele tá me mentindo. Corre, 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 corre. Ah! Corre! Cara, você foi no Outback ontem comer um monte de costelinha de moe? Isso, igual eu comi com você em São Paulo. Caraca, cara! É verdade, valeu muito a pena. Tava bem barato e cheio de recheio de geleia. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Caraca, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Pronto, então tava cheio de framboesa. Framboesa e cebola fria. Ah! Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Tô te falando, cara, esse Hulk tá sequelado. Ali foi. E aí, meu irmão? A gente vai ter que trolar esse Hulk, ele tá muito safado. Você cuspiu no pezão dele. Ele desconfiou, ele tá vindo ver. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo ver. Pra onde que ele vai? Ah, ele tá indo cuidar da pranta. Isso, eu virei um mato. Pronto, ele vai falar com aquela rapaziada ali na frente. Será? Será? Se esconde, se esconde. Hoje é o dia que a gente vai trollar ele, hein? A gente vai trollar muito esse salhafralho. Mas agora a gente seca ele. Ele é cego, ele é cego, ele é cego. Ele é cego. Pronto, é blind. Vamos trollar ele, louco. Ué, já? Não. Vamos seguir, vamos ver pra onde ele vai. Você poderia pegar o Nascô. Cuidado, cuidado, pra onde você foi? Não me deixe! Eu vou se atrapalhar ele! Eu traí, eu traí, cara, eu traí, cara. Vou perder a fuga. Ele caiu. Duro que nem uma pedra. Exato, e agora que eu trolei ele, é capaz da polícia vir atrás de nós, brother. Será? Não, a gente não pode fazer que a polícia vim atrás da gente. Ué, mas eu tropelei um cara. Será? Ih, rapaz, olha lá. Eu tô com cinco estrelas já. Olha, ele cortou ele na polícia. Olha aí, polícia. Era só uma trollagem, polícia. Era só uma trollagem. Era só uma trollagem, não é de verdade. Eu atrapalhei ele de brincadeira. Acaba com o policial. Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu, a gente vai ter que dar uma fuga. Uhul! Yeah! Ih, rapaz! Não tô entendendo que esses velhos me acham aqui. Já era. Caiu o capô do seu carro. Nem é meu, eu roubei esse carro ali na esquina. Ih, então isso a polícia vai mais atrás que você ainda. Cara, esse bebê é um lixo, eu pulo e eu caio. Ah, pronto. Aí, eu fiquei sabendo que esse teste com delícia é criatório. Cara, mas você é um bebê Homem-Aranha de bosta, né? Ah, por que você fala isso? Porque você tem traje. Você vai julgar as pessoas pela roupa que tem? Toma! Você não tem nem o traje do Homem-Aranha com o cabeçudo. Não, toma aí cabeçudo. Vai botar essa bombinha no seu nariz. Cara, vou te falar. Ah, ontem eu malhei tríceps e eu tô moladão, manhã. Tá parecendo uma pedra isso aqui, cara. Boa! Você sabia que o tríceps é mais de 30% do tamanho do seu braço? Sério? Então nós temos que maletriar. Bom, tem que dar uma certa atenção pro tríceps. Tá, cara. Mas vamos deixar de papo furado e vamos procurar o Hulk. Eu fiquei sabendo que ele gosta muito de três. Então vamos pro terceiro andar. Exato. Ah, eu gostei que ele gostava de outra coisa de três. Ah, olha. Não, 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 não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Ah, cadê? Olha que apareceu na minha frente. Volta, bebê-aranha. Que? Olha ali. O Hulk. Ué, tá morto? É claro, você atropelou ele. Mas ele não morreu. Ele tá desmaiado, cara. Ah, eu já sei. Cuide. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Tu tem arma pra reviver? Sai de perto. Aham. Eu tenho. Não sou pobre que nem você. Não! Você trollou ele com uma bomba e botou... Ah, meu Deus do céu. Só pra dançar. Tá, agora revive ou eu vou embora. Tá. Corre, corre, corre. Ele tá ali. Ele tá indo pro limbo, rapaz. Ele deve estar no segundo andar. Ele deve estar no segundo andar. Você foi pro segundo? Não, ele deve estar lá embaixo. Deve estar lá embaixo. Deve estar lá embaixo. Vamos ver se ele foi lá pra baixo. Caraca, cara. Esse Hulk é um sequelado, cara. Ali. Olha. Olha, olha. Eu falei, cara. Que ele devia ter descido. Eu vou trollar ele. Eu sou o bebê fora dali, rapaz. Bebê-aranha, a gente vai ter que procurar achar o Hulk de outra maneira, cara. Como? A gente pode fazer manobra de moto. E chegar até ele, que ele deve estar lá na praia. Tudo se resume, é isso? Yes, vamos pra praia. Vamos para a praia, bebê-aranha. Vamos diretamente pra praia com as nossas motos voadoras. Quem chegar primeiro é a mulher do padre. Ué, quem chegar por último é a mulher do padre. Eu já cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Caiu que nem uma morreba. Ah, pronta, peraí. Hey, man. But I speak English very well. Let's just talk in English per now, please. Vamos tocar enquanto o Hulk aparece. Yes, Hulk will be shown tomorrow night. Yeah. Hulk é bichão. Olha. O Hulk joga basquete. Isso, ele tá encorvado. Ele virou, ele virou. Ele virou, ele virou, ele virou. Ele voltou, ele voltou. Ele é otário, cara. A gente tem que trocar ele, tacar fogo nele, cara. Ah, ele tá parecendo o MC Daniel. Corre, 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 corre. Olha, que fogo do mundo dele. Tô com fogo do mundo dele. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que esse é um dos vídeos mais fiéis à Thumb, que eu já fiz na minha vida. Mas ele... Ah, mas você é muito vesbo, cara. Olha só. Do you speak English very well? Yes, I speak English. What's the color of my clown? Black, red, red. It's red. Caraca, cara. O Hulk fica brotando na minha front, mano. É, a gente vai ter que fazer um negócio com ele agora. A gente vai enrolar ele. Tá de boa, mano. Tá de boa, mano. Vamos ver se a bolinha acerta ele. Ih, rapaz, ele é duro. Vai lá dentro. Caraca, ele engole a bolinha. Eita, Peula. Tem que acertar muito. Será que é outra bolinha? Deixa eu ver essa daqui. Ele é duro. Vê essa daqui. Agora pula. Caraca, ele pulou, safado. Vamos ver. Pulou de novo. Yes! Cara, eu nunca tive um amigo tão legal como você. Eu também não. A gente pode ficar trolando o dia inteiro todo mundo dessa cidade e ser os maiores trolladores da face da terra, cara. Espero que o Hulk não apareça mais na nossa frente, né? Hulk, please don't be... Caraca! Tá chovendo Hulk! Que isso? Chuva de Hulk. Olha só, chovendo Hulk. Cadê? Olha quanto na cidade. Agora a gente tem que acabar com todos. Vem cá. Cadê você, cara? Solta até imaginar. Aí, ó. Olha quanto ali embaixo. Caraca, é muito Hulk, né? Vamos. Acabou com esses vermes, cara. Isso aí tá igual pombo. Toma! Yes! Toma! Yes! Acabamos com os Hulk, irmãozinho. Você é o meu melhor amigo. Espero que você não morra. Bora trollar o Homem-Aranha agora? Isso. Vai ficar pra uma próxima aventura, né? É, pessoal. Se inscreve no canal pra acompanhar várias trollagens. Tchau, meus amiguinhos. Até a próxima! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.